Olá, caros alunos! Estamos aqui para mais uma aula. Nesta aula, vou falar sobre solução gráfica de um sistema de equações com duas incógnitas. Temos aqui x mais y igual a 4, x menos y igual a 2. Temos aqui, então, o nosso sistema de duas equações. O primeiro passo para se resolver graficamente o nosso sistema é achar o ponto de intersecção. Lembrando, o que é o ponto de intersecção? É o ponto de encontro das retas geradas pelo sistema. Lembrando que cada equação do primeiro grau gera uma reta. Como o nosso sistema há duas equações, vai gerar duas retas. E o ponto de encontro dessas duas retas é o ponto de intersecção. Como o ponto de intersecção é o ponto comum entre as duas retas, a solução do sistema gera o ponto de intersecção. Então, resolvendo o sistema, eu tenho o nosso ponto de intersecção, o ponto de encontro entre as duas retas. Bom, para resolver o sistema, eu posso usar tanto o método da substituição ou da adição. Neste caso, vou resolver pela adição. Adição, lembrando que é somar as duas equações. Então, tenho aqui, x mais x, 2x. 1y menos 1y dá 0y. Ou, simplesmente, cortar os dois y. Ou seja, cancelei uma das incógnitas. Então, dá 0y ou apenas tirar o y. Que é igual a 4 mais 2, 6. Posso falar que eu tenho, então, 2x é igual a 6. Então, x é igual a 6 dividido por 2. Então, x é igual a 3. Achei o valor do x. Passa a voltar no sistema e escolher qualquer uma das duas equações. Vou escolher essa aqui e chamá-la de A. Vou reescrevê-la aqui do lado, a equação A. x mais y é igual a 4. E na onde tem x, eu vou substituir por 3. Então, lá. Na onde tem x, eu vou colocar 3. Então, 3 mais y é igual a 4. Então, y vai ser igual a 4 menos 3. Está aqui. Então, y é igual a 4 menos 3, 1. Está aqui. Solução do sistema. Quando x for 3, o y é igual a 1. Lembrando que eu acabei de determinar a chave, o ponto de intersecção. Qualquer ponto no plano cartesiano sempre tem as coordenadas x e y. Então, meu ponto de intersecção é igual. O x vale 3. e o y vale 1. Vou mostrar aqui. Então, a solução do sistema é o nosso ponto de intersecção. 3 para x e 1 para o y. Montando aqui, o plano cartesiano, o eixo x, o eixo y. A origem é o zero, que é o encontro das duas. Vou fazer a escala no eixo x e no eixo y. Agora, eu vou colocar lá no plano cartesiano nosso ponto de intersecção. Então, quando x for 3, nosso y é 1. Então, está aqui. Nosso ponto de intersecção. Então, as duas setas geradas pelo sistema têm que passar pelo ponto de intersecção, que é a solução do nosso sistema. Feito isso, eu vou deixar o sistema de lado e vou trabalhar com cada uma das equações separadamente. Vou chamar aqui a equação A. Vou reescrevê-la aqui do lado. Bom, eu sei que todas passam por esse ponto, mas para formar uma reta, traçar uma reta, eu preciso de pelo menos dois pontos. Então, eu vou criar um outro ponto. Vou chamar de ponto A. Para criar um ponto A, eu preciso determinar um par ordenado. Lembrando que, para determinar um par ordenado, eu retribuo o valor para uma letra e determino a outra. Vou falar que o x é igual a 2, aleatoriamente. Poderia ser qualquer valor para x. Então, se o x é igual a 2, 2 mais y é igual a 4. Ou seja, y é igual a 4 menos 2. Então, y é igual a 4 menos 2, 2. Então, está aqui. Criei o nosso ponto A. Quando o x for 2, o y vai ser 2, usando a nossa equação x mais y é igual a 4. Representa esse ponto A no plano cartesiano. Quando o x for 2, o y também é 2. Está aqui o nosso ponto A. Lembrando que, para traçar uma reta, preciso de pelo menos dois pontos. Tenho os dois pontos. O ponto A obtido através da primeira equação e o ponto I, que é o ponto de intersecção, obtido através da solução do sistema. Vou, então, construir a minha reta. Desenho ela aqui de verde, que representa a equação x mais y é igual a 4. Está aqui. A reta que representa a primeira equação. Agora, eu vou desenhar a reta que representa a segunda equação. Vou chamá-la de B. Então, vou reescrevê-la aqui. A equação B, x menos y é igual a 2. E vou criar um outro ponto, ponto B. Ou seja, a equação x menos y é igual a 2. Vai gerar uma reta que passa pelo ponto I e passa pelo ponto que eu vou acabar de criar. Lembrando, para criar um par ordenado, vou atribuir um valor para o x. x é igual a 5. Lembrando que esse valor é aleatório. Poderia ser qualquer valor para x. Então, no lugar do x, coloco 5. menos o y, que é igual a 2. Então, olha lá. Menos o y é igual a 2, menos 5. Então, menos o y é igual a 2 menos 5, menos 3. multiplicando por menos 1, y é igual a 3. Então, quando o x for 5, o y é igual a 3. Vamos escrever esse ponto no plano cartesiano. Quando o x for 5, o y vale 3. temos aqui o nosso ponto B. Passando pelo ponto B e pelo ponto de intersecção, geramos a nossa reta azul, que representa a equação x menos y é igual a 2. Então, vamos lá. Recapitulando. O sistema, a solução dele gerou o ponto de intersecção, o ponto de encontro entre as duas retas, que é o ponto 3 para x e 1 para o y. A equação A gerou o ponto A 2 para x e 2 para o y. Chamei de ponto A. onde tracei a reta verde, que representa a equação x mais y é igual a 4. A equação B, eu determinei o ponto B 5 para x e 3 para o y. 5 para x e 3 para o y. E criei o ponto B, determinei o ponto B. Pelo ponto B, pelo ponto de intersecção, passa a nossa reta azul, que representa a equação x menos y é igual a 2. Então, com o ponto I de intersecção, o ponto A, eu formei a nossa reta verde, que representa a equação x mais y é igual a 4. Com o ponto de intersecção e o ponto B, 5 para x e 3 para o y é igual a 5 para o x e 3 para o y, eu criei a minha reta azul, que representa a equação x menos y é igual a 2. Então, nota que o ponto de intersecção é o ponto de encontro entre essas duas retas. está aqui, então, a representação gráfica do nosso sistema de duas equações com duas incógnitas. Muito obrigado e até a próxima aula.